Boa tarde, mais um vídeo que eu tô soltando, meu pãozinho d'água, olha só, que pão maravilhoso, acabei de tirar ele Ele tá aqui, é uma benção, eu fiz ele bem molinho que eu ganhei forma nova Esse aqui é o mesmo processo, tá bem molinho, é o mesmo processo É, vai três colheres de óleo, três de açúcar, meia de sal, uma e meia de fermento, você amassa e vai três de margarina, né? 400 ml de água, quatro xícaras bem cheias de farinha de trigo Vão lá, façam, vocês vão ter uma economia de 14 reais, viu? Ó, que coisa gostosa, ó, meu marido tá só esperando pra comer, ó Bem molinho, saiu agora do forno Um beijo pra vocês, obrigado mais uma vez, quem tá curtindo meus vídeos, quem tá compartilhando Que Deus venha abençoar cada um, que Deus venha ajudar cada um e guiar, iluminar e livrar de todo mal, viu? Um beijo, um abraço pra aqueles que tão me seguindo Fico com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês